Música Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abril Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas, a luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir ator é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo O meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O meu abrigo O meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer E quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Quando eu te conheci Pa, 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 pa Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi Pra me divertir, ei você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com o meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat Eu fiz você É hit Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat É o feat, você é hit Vem amar antes que o sol se vá Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu e eu dançando a melhor canção Eu e você é hit Eu e você é hit É hit Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto meu coração Escondido ia seguindo Os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh 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 Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, e a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim A gente junto esparramado no colchão Feito estrela do mar Sou do tipo de fazer e não falar Você sabe que em silêncio e offline É que o bicho pega Cuidado pra não se apegar Mas ninguém sabe do amanhã O amor é doido, agarra a gente de surpresa Quem te conhece sempre vira fã Beijar sua boca é melhor que sobremesa Feito tênis e cadastro minha barreira e seu abraço Obrigada, eu tô sossegada Eu que nem era tão possessiva Agora quero você só pra mim Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro cama e seu carinho Eu que nem era tão possessiva Agora quero você só pra mim Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro cama e seu carinho Só, 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 só pra mim Quem disser que existe coisa melhor do que ficar juntinho Tá mentindo Eu cancelo qualquer coisa que me faça desfazer o nosso nó Não quero e não consigo Mas ninguém sabe do amanhã O amor é doido, agarra a gente de surpresa Quem te conhece sempre vira fã Beijar sua boca é melhor que sobremesa Feito tênis e cadastro minha barreira e seu abraço Obrigada, eu tô sossegada Eu que nem era tão possessiva Agora quero você só pra mim Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro cama e seu carinho Minha era tão possessiva Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro cama e seu carinho Só, 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 só pra mim Só, só, só pra mim Só, só, só pra mim Preciro cama e seu carinho Só, só, só pra mim Só, só, só pra mim Só, só, só pra mim Eu que nem era tão possessiva Agora quero você só pra mim Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro cama e seu carinho Minha era tão possessiva Minha era tão possessiva Minha era tão possessiva Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me pôs na geladeira Você me deu um gelo E fico tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, não vem, nada vem Se você tá bem, tem, tem, tem Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem A glória não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora Você perde seu sono E fica carente tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho, você e eu coladinho Aí sim dá água na boca Veste moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu Ah, temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo E fico tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Não me deixa lá fora Eu sinto abandono E fico carente tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho, você e eu coladinho Aí sim dá água na boca Veste moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu Ah, temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Vem aqui tá do seu lado, seu lado Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Vem aqui tá do seu lado, seu lado Você me deu um gelo Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Por você eu quero te amnegou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Paz, saúde, vigor Sucesso, alegria, esperança, amor Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Oh, 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 oh Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração pureza e verdade O que você transmite volta com intensidade Quando não souber o que pedir, peça a felicidade Quando não souber o que doar, dou em sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Peça felicidade Dez e dez, tem alguém pensando em mim E eu também tava pensando em você Ai, ai, se eu te ligar de madrugada É que eu esbarrei no telefone sem querer Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro Vou fazer massagem no seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você Só de você Só de você Olha só, ó, como as coisas são No meu coração você tinha uma fé Agora tem uma mansão Olha só, viu, como as coisas são No meu coração você tinha uma fé Agora tem uma mansão Agora tem uma mansão Dez e dez, tem alguém pensando em mim E eu também tava pensando em você Ai, 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 se eu te ligar de madrugada É que eu esbarrei no telefone sem querer Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro Vou fazer massagem no seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você Só de você Só de você Olha só, ó, como as coisas são No meu coração você tinha uma fé Agora tem uma mansão Olha só, viu, como as coisas são No meu coração você tinha uma fé Agora tem uma mansão Oh, 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 oh Olha só, oh, como as coisas são No meu coração você tinha um amor Agora tem uma mansão Ela me pinotizou, quase que paralisou Deixou marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não Toda alta astral, sereia de água e sal São Miedo do meu carnaval É brincalhona até falando sério Um livro aberto cheio de mistério Eu vou seguindo seus passos Descobrindo fatos sobre você Escalando alto pra te merecer É, é, eu vou, eu vou Surfando as ondas do seu cabelo Sua beleza é um exagero Jogado ao seu espécie por Cazuza Vidrado nos seus olhos de Medusa Ela me pinotizou, quase que paralisou Deixou marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não Toda alta astral, sereia de água e sal São Miedo do meu carnaval É brincalhona até falando sério Um livro aberto cheio de mistério Eu vou seguindo seus passos Descobrindo fatos sobre você Escalando alto pra te merecer É, 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 eu vou, eu vou Surfando as ondas do seu cabelo Sua beleza é um exagero Jogado ao seu espécie por Cazuza Vidrado nos seus olhos de Medusa Ela me pinotizou, quase que paralisou Deixou marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não Ela me pinotizou, quase que paralisou Deixou marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não Me hipnotizou Me hipnotizou Me hipnotizou Me hipnotizou Me hipnotizou Como é belo esse mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encontro e beleza Que há na natureza Que há na natureza Num tapete a voar O mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E dizer Estou num mundo novo com você Estou num mundo novo com você Com uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Pelo imenso azul Pelo imenso azul do céu Um mundo ideal Feito só pra você Nunca senti Tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Eu nunca mais vou desejar Voltar Com tão lindas surpresas Com novos rumos Tanta coisa importante Aqui é bom viver Só tem prazer Com você Não saio mais daqui O mundo ideal O mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só seu e meu Por favor antes de se apresentar Cardeais cantados No seu poço Aí eu posso até gostar De você E do seu jeito louco Ah Já me disseram Que os apostos se atraem E eu nem sei Se é verdade Mas Nossas diferenças Já se dão tão bem Yeah Eu tava certa Que diria não Mas Toda regra tem uma exceção Fora do padrão A gente se diverte mais Quem sabe cantar? Seu perfume tem um cheiro de problema Você é confusão É confusão Mas não tem problema Porque eu sou uma solução Seu perfume tem um cheiro de problema Você é confusão É confusão É confusão Ai-ah Mas não tem problema Porque eu sou uma solução Solução Tchururu 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 Confuso Tchururu 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 E é na excessa e é verdade, mas Nossas diferenças já se dão tão bem Eu tava certa que diria não Mas toda regra tem uma exceção Fora do padrão, a gente se diverte mais Seu perfume tem o cheiro de problema Você é confusão, é confusão Mas não tem problema, porque eu sou a solução Seu perfume tem o cheiro de problema Você é confusão, é confusão Mas não tem problema, porque eu sou a solução Sou, sou, sou Chururu, 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 confusão Chururu, chururu, chururu Confusão Tento não olhar pro tempo Pensamento voa você lá, eu cá Numa fração de momento Num segundo eu largo tudo pra te amar Suficiente é pouco Você é mais que o dobro Supera todo o meu querer Tudo o que eu quero Preciso nem dizer Você sabe, simplesmente sabe Tudo o que você quer É, eu tô sabendo É, eu tô sabendo Tá rolando Transmissão de pensamento Você pensando em mim Você pensando em mim Eu pensando em você E só te ouvir O timbre da sua voz Já não me sinto tão só O eu se transformou Em nós Em nós Em nós Em nós Em nós Em nós Vocês Tudo o que eu quero Preciso nem dizer Você sabe, simplesmente sabe Tudo o que você quer É, eu tô sabendo Tá rolando Transmissão de pensamento Transmissão de pensamento Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Te amo demais Nunca se esqueça Pro que der e vier Você sabe Eu tô aqui Eu tô aqui Levante a mão Sorri, agradeça Positividade cura dor A dor de cabeça Achar o que te faz sair É a chave pra fugir dos seus problemas A bondade que cê vê É o espelho de você E o mal que faz pro outro te envenena Somos filhos da mesma esfera Quem ama de verdade não faz guerra Quem no mundo não quer paz E amor Te desejo muita paz Meu amor Meu amor Quem no mundo não quer paz E amor Te desejo muita paz Seria tão bom Empatia Empatia Entre todos os povos Nações Chega de briga Achar o que te faz Achar o que te faz sair É a chave pra fugir dos seus problemas A bondade que cê vê A bondade que cê vê É o espelho de você E o mal que faz pro outro te envenena Nós somos filhos da mesma esfera Quem ama de verdade Quem ama de verdade não faz guerra Quem no mundo não quer paz E amor Te desejo muita paz Paz Meu amor Quero paz Quero mais Paz Seu beijo Seu beijo fala muito mais Do que mil palavras Sentimento imenso feito céu E mar Como diz o poeta O amor é azulzinho Sem se tentasse te escrever Eu poderia descrever você Nem Taji Mahal Nem Cristo A primeira maravilha é tu Não dá pra explicar O que eu sinto por ser E uma palavra alcançar Não vai se demorar Pensei se se esperar Quem tem amor tem pressa Se apressa Te amo Viu Dormir com essa Amor é azulzinho E se tentasse te escrever Eu poderia descrever você Nem Taji Mahal Nem Cristo A primeira maravilha é tu Não dá pra explicar O que eu sinto por ser E uma palavra alcançar Não vai se demorar Não vai se demorar Nem sei se se esperar Quem tem amor tem pressa Se apressa Te amo Viu Dormir com essa E te amo Viu Dormir com essa Pra que razão Se ela não pode dar asas E eu amo Anjo Sem direção Já andei por tanta estrada Mas você chegou voando E veio tão perto Que eu não quero mais ficar longe É saudade É saudade que não some Só aumenta o meu querer Que cresce ainda mais Quando te ver Simples assim Sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Quando você disse foi Eu disse adeus Solidão Sem direção Sem direção Já andei por tanta estrada Mas você chegou voando E veio tão perto Que eu não quero mais ficar longe E a saudade que não some Só aumenta o meu querer Que cresce ainda mais Quando te ver Simples assim Sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Quando você disse oi Eu disse adeus Solidão Tenho mais que certeza Você veio do céu E escondeu suas asas Em algum lugar Um presente divino Com o cabelo de anjo Que me faz voar Simples assim Sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Quando você disse oi Eu disse adeus Você disse oi Eu disse adeus Você disse oi Eu disse adeus Ando tão feliz Esses dias Tão otimista Sorridente Decidido Mesmo que o pior Aconteça Levo dentro da cabeça Pensamentos positivos O que passou Passou E eu sigo em frente Sem sofrer Nem reclamar A gente só tem essa vida Pra viver Não vou desperdiçar Quem me viu chorar Por aí Hoje nem vai me reconhecer A velha tristeza Serviu Pra fortalecer Quem me viu chorar Por aí O céu abriu E não vai mais chover Eu só vivo A sorrir Pro mundo E pra você Quem me viu E quem me vê Oh 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 A quem me viu A quem me vê Nem vai me reconhecer O que passou Passou E eu sigo em frente Sem sofrer Nem reclamar A gente só tem essa vida pra viver Não vou despediçar Quem me viu chorar por aí Hoje nem vai me reconhecer A velha tristeza serviu pra fortalecer Quem me viu chorar por aí O céu abriu e não vai mais chover Eu só viva, só ir, pro mundo e pra você Quem me viu e quem me veio Ah, quem me viu, ah, quem me veio Nem vai me reconhecer Quem me viu chorar por aí Agora vai me ver Sorri Andando no meio dos carros Sem teto entre prédios tão caros As mãos dividindo centavos E os pés sem sapatos Feliz da vida Por mais um dia de comida no prato Oh, mundo irracional Criança sem infância não é normal Sorrindo em pleno caos Eu vi Uma menina de rua Cantarolando o amor Somos iguais ser humano Eu te amo Seja você quem for Esqueça o que for em vão Concentre no que há de bom Com sua força nada poderá te entristecer Recarregue as energias Agradeça pela vida E perceba que ela sorri pra você Nós viemos Nós viemos pra aprender Amar e evoluir Porque sofreu me entrego A razão de ser feliz Liberdade para crer No mundo cheio No mundo cheio de esperança e paz Quero mais Eu vi Uma menina de rua Cantarolando o amor Somos iguais ser humano Eu te amo Seja você quem for Somos iguais ser humano Diga mais eu te amo Seja você quem for Diga mais eu te amo Fonte de amor é te olhar Pérola mais rara Sua riqueza de detalhes me faz Sorrir de graça Encabulado, sol rosado se escondeu Só de pirraça Enciumado, pois o foco é todo seu E o resto embaça Ah É mara te amar Maravilhoso gostar Encabulado, sol rosado se escondeu Só de pirraça Enciumado, pois o foco é todo seu E o resto embaça É mara te amar Maravilhoso gostar E quem é que não gosta Afoguei no seu mar Afoguei no seu mar Quero ser o seu par Quanto vale o seu abraço? Não tem preço inestimável Perola Difícil de encontrar Não desgrudo do seu lábio Sem teu beijo eu naufrago nesse mar É mara, te amar, maravilhoso gostar E quem aqui não gosta Ah, te amar Afoguei no seu mar Quero ser o seu par Você é impar Riqueza É colecionar bons momentos Tá perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar e não me preocupar Hoje eu vi que a beleza mora dentro de ti Vem te ver, quando é livre canta bem mais feliz Por aí, essa onda que o Bob falou Be happy, curte a vida, don't worry, amor Para tudo pra que tanto estresse Estamos aqui só de passagem Esquece dos problemas Esquece dos problemas, fica relax, relax, relax Positividade reinou e poder do amor Vale mais que ouro Riqueza Riqueza É colecionar bons momentos Estar perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar Só vou me preocupar Não me preocupar Abre as cortinas e a janela E deixa o azul do céu entrar E o sol te dar Bom dia, sem descer, só uma vela Meditação traz bem-estar Eu quero estar com você Oh, oh, oh Quem se gosta cola tipo durax Tama aqui só de passagem Oh, oh, oh Esquece dos problemas, fica relax, relax, relax Mas felicidade e amor É o melhor salário do trabalhador Riqueza É colecionar bons momentos Estar perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar E não me preocupar E a verdadeira beleza É colecionar bons momentos Estar perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar E não me preocupar E não me preocupar O que eu sempre quis Te fazer feliz Como você faz pra mim O sabor que trouxe Levemente doce Com um toque de jasmin Amor verdadeiro Melhor que brigadeiro Tem poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite O nosso jardim Quer provar meu mel Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca toda Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel Então eu vou te dar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar Meu mel 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 Porque eu sempre quis Te fazer feliz Como você faz pra mim O sabor que trouxe Levemente doce Com um toque de jasmin Amor verdadeiro Melhor que brigadeiro Tem poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite O nosso jardim Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca toda Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel Então eu vou te dar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Meu mel Doida louca pra provar meu mel Doido louco pra poder provar meu mel Doido louco pra poder provar meu mel Eu já escuto Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tres 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 Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Sinais, sinais, sinais Sinais, sinais Eu já escuto os teus sinais Mergulho no mar, vou alvar a alma Pesco, vem trazendo a calma Amanhecendo o dia Sinto os pés sobre púrduos e conchas Coraz, refutida em ondas Uma nova brisa Ando pensando em você Sonho alto A noite e dia Para pra ver a coisa Tá muito cedo Te amo por dentro Por fora e do avesso Te quero sem fim Desde o começo Eu mergulhei no fundo em você Mergulhei no fundo em você Tão bom apegar Pelo seu sorriso Até perder o juízo Nos dois Nos dois sentados Nunca Alto pensando em você Sonho alto Tão bom apegar Não pode te ir Para pra ver a coisa Você tá muito certo Você tá muito certo E é só eu Te amo por dentro Por fora e do avesso Te amo por dentro Por fora e do avesso Eu mergulhei no fundo em você Eu mergulhei no fundo em você Mergulho no mar Mergulho no mar Mergulho no mar Me sinto tão bem É tão bom Parar o mundo Pra sonhar com você De olhos fechados Faço questão De te ver O nosso amor Não é normal Mais uma pitada de loucura Não faz mal Melhor que ser Meio sei lá Sem graça e sem sal Junto no caminho A gente continua Com o pé na estrada Ouvindo cácia Ao estar azul Diz que tá na minha Que eu já tô na sua Te beijando Viajando assim De norte a sul Não demora Não deixa pra amanhã O nosso agora Ah, 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 ah Não demora, não deixa pra amanhã o nosso agora Ah, 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 ah Te quero pra ontem, já passou da hora Ah, 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 oh, ai Ah, 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 oh, ai Vamos viver Ah, 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 oh, ai Vamos viver Juntos no caminho, a gente continua Pelo estado, vindo casa, ao estar azul Diz que tá na minha e eu já tô na sua Te beijando, viajando assim de norte a sul Não demora, não deixa pra amanhã o nosso agora Ah, 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 ah Não demora, não deixa pra amanhã o nosso agora Ah, 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 te quero pra ontem, já passou da hora Ah, 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 ah Vamos viver Vamos viver Vamos viver Vamos viver Seu sorriso fica meio bagunçado Quando eu tô do lado, deixa eu arrumar Coisa linda te contar uma ideia Já imaginou a gente junto, sonho bom de sonhar Vivo na turbulência da indecisão Minha voz interna grita, não se envolve não E falo que não vou fazer Nunca fui boa de obedecer Pensar demais atrapalhar Se a gente tá vivo, então bora viver Pega a visão, agora o nosso amor decolou Agora o nosso amor decolou Voa, 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 voa Mais nuvem Pega a visão Seu sorriso fica meio bagunçado Quando eu tô do lado, deixa eu arrumar Coisa linda te contar uma ideia Já imaginou a gente junto, sonho bom de sonhar Vivo na turbulência da indecisão Minha voz interna grita, não se envolve não E falo que não vou fazer Ah, nunca fui boa de obedecer Te obedecer, obedecer Pensar demais atrapalhar Se a gente tá vivo, então bora viver Pega a visão Pega a visão Agora o nosso amor decolou Agora o nosso amor decolou Voa, 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 voa Mas nuvem Seu sorriso fica meio bagunçado Quando eu tô do lado, deixa eu arrumar Ainda não me acostumei A ficar sem teu calor Pra dividir meu cobertor Ainda não me desapeguei, amor Você me levou pro céu, depois voou Me diz o que fazer com todo esse amor Se ele é todo seu, eu não posso te dar Me diz qual é a graça de um jardim sem flor De um pássaro que não pode voar Ainda não me acostumei A ficar sem teu calor Pra dividir meu cobertor Ainda não me desapeguei, amor Você me levou pro céu, depois voou Me diz o que fazer com todo esse amor Se ele é todo seu, eu não posso te dar Me diz qual é a graça de um jardim sem flor De um pássaro que não pode voar Ainda não me acostumei A ficar sem teu calor Pra dividir meu cobertor Ainda não me desapeguei, amor Você me levou pro céu, depois voou Vou fazer de um papel um avião Pra te mandar essa canção de amor Avião de papel 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 Você, ai, ai, se eu te ligar de madrugada É que eu esbarrei no telefone sem querer Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro Vou fazer massagem no seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você, só de você, só de você Olha só, ó, como as coisas são No meu coração você tinha uma fé Agora tem uma mansão Olha só, viu, como as coisas são No meu coração você tinha uma fé Agora tem uma mansão Dez e dez, tem alguém pensando em mim E eu também tava pensando em você Ai, ai, se eu te ligar de madrugada É que eu esbarrei no telefone sem querer Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro Vou fazer massagem no seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você, só de você Olha só, ó, como as coisas são No meu coração você tinha uma fé Agora tem uma mansão Olha só, viu, como as coisas são No meu coração você tinha uma fé Agora tem uma mansão Uou, 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 uou Como as coisas são no meu coração Você tinha um amor Agora tem uma mansão